Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Que Deus abençoe esse domingo, que Deus abençoe esse dia e também possa tocar na sua casa e na sua família, tá bom? Pra você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor da Ilude e eu estive lá dentro por mais de 20 anos. E temos combatido os falsos profetas, temos combatido também a hipocrisia do sistema religioso, seja ele qual for, não importa a denominação, não importa o líder, nós iremos expor as vísceras dos falsos profetas. E também iremos mostrar pra vocês que esses homens, eles não estão nem aí, eles não se importam com você, eles querem simplesmente o seu dinheiro. É isso mesmo. É tão clichê falar isso nos dias de hoje, mas a liderança religiosa em nosso país e também no mundo deseja aproveitar aquilo que você tem. Melhor dizendo, tirar proveito dos seus fiéis. E se você é uma pessoa que não aceita, que não compactua com os módulos operandes do sistema religioso, você tem que nos ajudar a compartilhar os nossos vídeos, tá bom? A mostrar para outras pessoas, a divulgar o canal, a ajudar o canal. Talvez você não tenha condições financeiras, né? Você é uma pessoa que não tem condições financeiras. Você não pode, você está cuidando da sua família. Mas você pode pegar, vir aqui, dar um like, compartilhar no seu Facebook, compartilhar com seus amigos, mandar o link pelo WhatsApp, enfim, você não tem condições financeiras. A sua forma de ajuda é essa, ajudar nesse sentido, né? Você talvez tenha como ajudar nesse sentido, compartilhando, dando like, mas você é uma pessoa que tem condições e pode nos ajudar financeiramente também, eu estou falando. Por quê? Porque o nosso canal é um canal, é isso aqui, perto de outros canais que tem aí. E para que o canal venha permanecer, venha ir para frente, você que tem condições pode nos ajudar, tá bom? Pode-se nos ajudar. Mas como? Sendo um membro. Mas como que eu vou ser membro? Aqui embaixo tem um botãozinho escrito, seja membro do canal. Então, clica ali. Você vai ajudar com uma ajuda, né? É espontâneo. Uma ajuda, se você tem condições, se você pode, não é obrigado, tá bom? Nos ajude. é R$7,00 por mês de cada membro. E o membro, todo membro, será avisado pelo YouTube antes de tudo. Temos também condições de fazer com que os membros também debatam e decidam o que vai ser colocado no canal. você que deseja ser um membro, então, nos ajude, nesse sentido, tá bom? Eu vou ler hoje mais um relato de uma pessoa que estava no sistema pra você ver como é importante o trabalho que fazemos aqui. Como é importante você nos ajudar. Como é importante o canal estar de pé para que pessoas sejam libertas da escravidão. Pessoas sejam resgatadas de dentro desse sistema tão corrupto que é o sistema religioso. Tá bom? Vamos ler mais um relato. O relato não é muito longo, mas vamos lê-lo. Tá? E se você também tiver o seu, pode me enviar para o redrock2013 arroba gmail ponto com. Tá bom? Diz assim, ó. Boa noite, meu amigo Marcelo. Tenho acompanhado suas denúncias desde quando estava dentro do sistema. E há seis meses eu saí. Tá vendo como as pessoas elas estão lá dentro e acompanham as denúncias? Elas ouvem, elas assistem os vídeos? Tá vendo como é que é? É assim que acontece. Por isso esse canal ele tem que permanecer. por isso o nosso canal se você tem condições nos ajude. Nos ajude. Não é por vaidade e sim para que o canal continue. Vamos ver aqui, ó. porque não aguentava mais viver no meio de tantas mentiras. Já estava me sentindo mal. E acabei de ver um vídeo seu falando da esposa do bispo Dieter. O que está o que ela está fazendo. E um amigo me passou por esse um amigo meu passou por esse constrangimento com a sua esposa infelizmente de mexer nas suas próprias gavetas e mexer em suas cuecas. Lamentável essa situação. O que ele está falando é do vídeo que eu postei ontem inclusive vou deixar aqui na descrição você pode ver da esposa se não me engano lá no Amazonas a esposa de um bispo de um pastor estadual lá de um estadual que gosta de mexer nas roupas íntimas dos auxiliares que dita regras lá no Amazonas e ele está falando que conhece sabe como funciona porque ele esteve dentro do sistema né vamos lá o meu relato é do que eu vivi lá dentro por mais de cinco anos como pastor muitas mentiras e hipocrisia trabalhei com um regional que vivia trocando favores com o deputado estadual da igreja e ele mesmo me dizia que a dívida com ele era eterna e só mais tarde fui ver que o regional comprou votos com o dinheiro do povo por isso que o deputado estadual deu um iPhone dos novos para ele e o que mais me revoltou foi ter trabalhado que nem um condenado para colocar ele lá e na rua tomando sol a sol e quando ele ganhou ele disse perto da minha esposa agora vou poder ajudar a minha família na Paraíba mas graças as denúncias abri os meus olhos e saída ilude hoje eu sou livre bom a questão a questão né o pastor não é ele não é proibido ao meu ver de ajudar sua família nada contra o deputado queria ajudar a família né o problema é que eles usam os membros os obreiros eles usam os pastores para muitas das vezes fazer boca diurna infringir as leis mesmo né então eles fazem tudo na calada e como eles trabalham no psicológico dos obreiros colocando medo terror os obreiros não denunciam os obreiros ficam com a boca calada ficam caladinhos né então não é nada contra o deputado ajudar a família mas você vê que a primeira coisa que ele pensou quando ele ganhou agora vou ajudar a minha família né o povo da instituição o povo o povo os pastores que fazem que ajudam esqueçam esqueçam deputado nenhum vai né deputado nenhum vai ajudar vocês deputado nenhum vai ajudar o povo porque eles são colocados dentro do sistema político pra defender a instituição e como ele disse aqui ó esse regional comprou votos para o político comprou votos aí é que tá o o fio da meada como eles praticam isso é crime comprar votos é crime né comprar votos é crime só que eles são colocados lá dentro de qualquer jeito e depois eles pensam em ajudar quem? a família claro tem que ajudar a família mas o povo os pastores os obreiros que tanto lutaram sempre foi assim eu estive lá dentro sempre foi assim né sempre foi desse jeito inclusive eu me lembro que lá em Criciúma quando eu trabalhava bem logo um pouco depois que eu saí de pastor ajudei muito um pastor a ser eleito né um pastor a ser eleito e depois o pastor agiu como se nada fosse nada mil promessas e é assim que eles fazem infelizmente é assim que eles fazem tá aí mais um relato de alguém que esteve dentro do sistema e não se esqueça você pode nos ajudar seja um membro do nosso canal para que muitas pessoas também sejam alcançadas ah eu não quero ser um membro mas eu posso ajudar com alguma quantia isso é não é obrigado você fazer isso você ser um um inscrito do canal não paga absolutamente nada mas se você quer ajudar então entre em contato através do rede rock 2013 arroba gmail ponto com Deus abençoe você e a sua família um forte abraço e até o próximo vídeo